Olá gente, tudo bem? Mais um Abrindo Caixa Tapaué. Hoje eu estou com a semana 32 do Vitrine 8, tá? Última semaninha do Vitrine 8. Finalmente acabou o Vitrine 8, chegaram todas as caixas, né? Demorou, mas chegaram. Quero já te pedir que não é inscrito no meu canal, pra que se inscreva, pra me ajudar no crescimento do canal. Me ajudam no compartilhamento, pra que mais pessoas vejam, né? E também se inscrevam. Curta, comentem o que acharam dessas peças. É um pedido pequeno, que me deu direito apenas ao primeiro nível do PDA, né? Eu tenho passado pedidos pequenos, porque eu não tenho pego pronta entrega, estou pegando só o que realmente é encomenda, tá bom? E quero deixar um abraço grande pra minhas amigas do grupo hashtag Amigas Tapaué. Vou deixar linkado o link do canal de cada uma delas aí, de cada uma delas aí na descrição do vídeo, pra que vocês venham a se inscrever, assistir os vídeos, de repente até tornar-se clientes delas, né? Quem sabe tem alguma que mora pertinho de você, porque são meninas que moram por todo o Brasil. Tem até do, acho que do Amazonas, se eu não me engano, do Acre, sei lá, região norte, nordeste, centro-oeste, todos os lugares do Brasil, tem consultoras no grupo hashtag Amigas Tapaué, tá bom? Então entre no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, assista seus vídeos, de repente você consegue tornar-se cliente, ou simplesmente pra vocês assistirem os vídeos delas, tá? Dá uma forcinha curtindo, compartilhando, se inscrevendo, tá bom? Então vamos lá. Mais uma caixa que veio cartinha, né? Porque o primeiro nível do PDA, que seria a jarra verde-minte com os quatro copos, não vieram. Aí me mandaram esta eco como pedido de desculpa, tá? Falaram que vai estar vindo a partir da semana da 34 a 39, pode estar vindo, tá bom? Então não resta mais nada, a não ser aguardar. Esta eco aqui da tampinha amarela, transparente, de 500ml, ela já está vendida, tá gente? E aí, deixa eu ver da oferta da hora, vou pela oferta da hora primeiro. Aí na oferta da hora apareceu esta garrafa térmica, tá? É uma garrafa térmica pra quentes ou gelados. Eu não lembro quantos ml que ela era. Não tem aqui, tem? Deixa eu ver. Não, não tem aqui dizendo quantos ml que é. Mas ela é assim, ó. Essa corzinha linda. Um verde bem clarinho. Deixa eu ver se a luz ajuda. O verdinho clarinho. Está escrito aqui, ó. Tupi e baita power. E ela é assim, ó. A tampinha dela é assim. Tem esse emborrachadozinho, né? Pra ajudar na vedação na hora de fechar. Por dentro ela é assim. E é muito linda. É toda tipo um inox. Eu acho que é inox, né? Não sei. E ela é térmica. Você pode colocar tanto quente como frio, tá? Que vai conservar por algumas horas. Ela é muito lindinha, gente. Apareceu na oferta da hora. E estava disponível apenas uma por consultor. E eu demorei muito tempo para conseguir gravar. Foi uma luta travada, né? Primeiro eu gravei. Depois que eu ofereci. E aí eu consegui vender na hora. Porque é uma peça importada. Que nunca tinha vindo. Ou que nunca... Já veio. Eu acho que já veio. Mas as vezes que veio eu não consegui gravar, né? Então foi bem difícil. E já está vendido. Graças a Deus. Eu vendi logo na hora. Na oferta da hora ainda apareceu. Esse abridor, né? Eu comprei para mim. Porque eu queria muito essa peça. Eu queria também a tesoura. Mas eu não consegui, tá? Aqui está dizendo como que usa, ó. Para que... Quais as coisas que abrem. As peças que abrem. Eu comprei porque eu achei que abria lata. Abria lata. Sabe? Lata de sardinha. Lata de milho. De milho. Lata de ervilha. Esse tipo de lata. Mas não. Aqui está dizendo que são outros tipos de aberturas, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Tá? É... Para abrir lata. Eu acho que não dá. Sabe? Tipo, abrir o... Só abrir a sardinha assim, sabe? Puxar aquela abinha da sardinha para abrir. Aí sim. Porque eu uso essa partezinha para abrir a coisinha da sardinha. Mas se for uma lata toda fechadinha assim, não dá. A lata do kitute também. Dá para puxar aquela argolinha e abrir. Mas se for uma lata que seja toda fechadinha. Então, para você abrir igual você abre com aquele abridor comum. Não dá para abrir, tá? Esse aqui eu peguei para mim. Tá? Vai ser útil para outras coisas. É uma peça importada também. Que não vem. Nunca tinha vindo depois que eu entrei para Itapaué. E eu peguei esse para mim. Foi uma luta travada também para conseguir, né? Da oferta da hora que eu peguei foi só isso. Meu pedido é um pedido pequeno. Porque eu não estou pegando pronta entrega. Estou pegando só alguma coisa que eu quero para mim. Ou encomenda de cliente. Aí, da revista, vendemos essa Apple. Ela é de um litro. É a Apple Cherie. Tá? Ela é de um litro. Tampinha com biquinho flip top. Não tirei da embalagem. Porque vocês já sabem como que é o biquinho flip top, tá? É cliente novo. Então, eu também não tirei por conta disso. Porque cliente novo, às vezes, não gosta, né? De um litro. Aí, tive a venda também desta múltipla. Ela tem a tampinha rosa, linda rosa. A tampinha rosa, base na cor branca. E o cesto dela também na cor rosa. Combinando com a tampa, ó. Tá? E aí, essa partezinha branca, tem que ter muito cuidado, gente. Na hora de colocar cenoura, ou beterraba, algum alimento com corante, para não manchar, tá? Porque, como é branquinha, aí acaba manchando. Tem que ter muito cuidado. E aí, como que fala? Legal para fazer cuscuz no micro-ondas, né? Arroz doce. Cozinhar legumes no vapor, né? Eu tenho uma e uma outra cor. Eu uso bastante, né? Fazer aquele arroz colorido com cenoura, com cortadinho, com ervilha, com milho verde, de azeitona. Bem temperado, sabe? No micro-ondas. Bem, bem, bem prático. Bem rápido. E fica bem gostoso. E aí, eu tive a venda da caixa de farinha, que eu não abri, porque vocês já conhecem. É da bistrô, tampinha amarelinha, tá? Belilhosinha por dentro. Escrito farinha, multiuso, tá? Essa caixa da farinha, desse tamanho, tem gente que usa, eu uso para colocar farinha de trigo, né? Porque eu tenho essa, tem a maior. Mas tem gente que usa para farinha de mandioca, farinha de milho, enfim, vai do gosto de cada um. Aí, tive a venda, também, desta caixa do café. A caixa do café com filtro. Ela é de 3, 3.7 litros, bem grande. Opa, caiu a tampa. Deixa eu pegar aqui. A tampinha dela é azul, igual a outra tradicional, a outra caixa tradicional, tá? E ela é muito linda, é foscazinha por fora, brilhosinha por dentro, ó, totalmente brilhosinha por dentro, não sei se dá para ver aí. Só o fundo que é fosco, né? Acho que não está dando para vocês verem. Ó, agora sim, acho que dá. Tá? E o fundo é fosco. E aí, dentro da caixa, vem, com esta partezinha aqui, que é a divisória, né? Esse suportezinho aqui dentro, que é esse lado para pôr o filtro de café e esse para pôr o pó de café, né? E ainda vem com esse medidor de café, tá? Não vou abrir o medidor de café, acho desnecessário, né? É uma colherzinha, tipo uma conchinha funda para, que é medida de café, tá? Tem pessoas que usam essa parte aqui para colocar esponja de lavar louça, e aqui dentro usa com detergente, né? Vai dar criatividade para dar muita necessidade. E tem gente que usa realmente, como foi desenvolvida a peça, para colocar café em uma parte, e o papel toalha, ou papel toalha não, o filtro de café, na outra parte, né? Aqui também é encomenda, é uma peça muito bonita, né? Que vai complementar e embelezar o seu jogo, sua coleção de mantimentos, né? E ainda deixar sua cozinha bem mais... Ah, esqueci de colocar a tampa. Esqueci de colocar a tampa. Deixa ali, depois eu coloco. Para não perder muito, não ficar muito longo o vídeo. Tá, aí a caixa do sal, é de 1.1, ela estava esgotada, mas aí eu na hora fui lá e digitei, e pela misericórdia de Deus apareceu, né? Aí eu consegui gravar duas. Duas. Uma está vendida, tá? Uma já está vendida, e uma está para a pronta entrega. Por quê? Porque tive uma cliente que acabou desistindo. Acabou desistindo. Diz que não ia ter dinheiro para pagar agora, só depois, né? Aí acabou desistindo. Mas aí eu fiquei com... Já tinha feito o pedido, né? Aí eu fiquei. Não tem problema. Tem muita gente fazendo essa coleção, eu faço para outra pessoa depois. E aí eu estive a vendida também desse potinho de 500ml, do Dumbo, que é uma coisa lindíssima. Potinho não, pratinho. Eu falei potinho, desconsidera. É um pratinho. Olha que coisa linda, gente. Olha que lindeza, com os detalhes aqui do Dumbo. Eu estou em um local diferente, que eu costumo gravar, porque aqui está mais claro. Eu tive... Algumas pessoas me chamaram para falar que meus vídeos estão muito escuros, né? E eu estou tentando melhorar, tá? A tampinha dele é... A tampinha dele é azul, ó. Olha que lindeza, né? Colocar a comidinha do seu bebê aqui. Essa peça aqui não é para criança, tá, gente? É para uma pessoa adulta, que ela ama essas coisinhas infantis, esses detalhes infantis. Ela comprou, de repente, ela pode colocar um lanchinho para levar para o trabalho, alguma coisa na bolsa para levar, ou usar até dentro de casa, né? A peça, como eu costumo dizer, depois que você compra a peça, desde que você não use de forma para danificar, né? Tipo uma peça de freezer, que não pode ir no micro-ondas. Desde que você não use erradamente, você pode utilizar da forma que for mais útil para você, né? Aí eu peguei esse descascador aqui, eu já tenho outro, eu tenho um verde e um rosa. Peguei esse outro aqui, está escritozinho tapaué, né? Ele é um pouquinho diferente, ele tem essa partezinha aqui que usa para... acho que até para descamar peixe, né? E aí eu peguei esse daqui, peguei esse que é encomenda e esse daqui eu peguei para mim, tá? Peguei só dois. E aí, com um pedido pequeno, a gente conquistava essa tigela Premier, é a Premier, é, tigela Premier, ela é de 500, acho que de 500 ml, ai Jesus, rasguei bem na etiqueta, mas eu acredito que ela seja de 500 ml, não tenho certeza absoluta, é de 500 ml. Ela é de 500 ml, com a base em policarbonato, fundo fosco, tá gente? Fosco até metade, brilhoso da metade para cima, é coisa linda, né? Ela vai no freezer, no micro-ondas, no micro-ondas sem a tampa, tá gente? No micro-ondas, coloca em outra tampinha, coloca a tampa de micro-ondas para não danificar a tampinha. Vai no freezer, coloca na mesa, dá para colocar alguma coisa, algum alimento seco para manter a crocância, dá para conservar alguma coisa na geladeira, tá? E é linda demais, tá? Eu peguei quatro dessas, uma em cada semana e as quatro já estão vendidas, vou só combinar com o meu cliente o local de entrega. E aí eu peguei esta, ganhei um pedido maior, a gente, acho que não sei se pagava, não lembro, a gente conquistou, não sei se ficou um preço mais acessível, mas a gente conquistou esta, esta jarra, a jarra Premiere, gente, é uma coisa linda, eu tenho uma dessa, mas a minha é transparente, mas essa rosa é linda demais, tá? Essa já está vendida também, eu fiz uma rifa dela no meu grupo de clientes, tá? Foi um preço bem simbólico, só para animar as meninas, tá? Fiz a rifa, já vendi, já foi paga, já abri, né? E a ganhadora desta, desta jarra, eu dei para ela a oportunidade de comprar os copos e ela, como não é boba nem nada, ela pegou a oportunidade e comprou para formar o jogo dela, tá bom? Então, era isso, policarbonato é tudo de bom e tudo de lindo, né gente? É linda demais, os copos também eu já vi de alguns meninos que postaram nos grupos aí e são muito lindos, o conjunto é perfeito, tá? E foi esse meu vídeo de hoje, tá? Nós estamos trabalhando agora esse vitrine, caso você não comprou ainda, você tenha interesse de adquirir alguma peça, você me chama, se quiser comprar comigo, se não quiser, chama alguma das meninas aí, né? De repente você mora próximo delas, para você efetuar suas compras, tem muita coisa bacana nesse vitrine, né? Algumas já estão bloqueadas, mas tem muita coisa bacana ainda para você estar adquirindo, tá bom? Um beijo muito grande, um beijo super carinhoso, fiquem todos com Deus e não esquece, não sai daí antes de curtir meu vídeo, não sai daí antes de se inscrever e não sai daí antes de me dar uma forcinha compartilhando, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.